Olá, moçadinha do quinto ano, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Juliana e vamos para mais uma aula de ciências. Lembrando que a aula de hoje nós vamos retomar com a correção da ficha de atividades lá na ficha na página 91 e 92. Então lá, a página 91 já está aberta aqui no nosso livro digital, no modo digital quer dizer, não tem no livro, eu estou confundindo e eu vou abrir aqui no meu livro também. O cartaz a seguir da campanha de saneamento de Sergipe mostra algumas dicas de como podemos evitar o desperdício de água nas nossas casas. Então olha lá, dicas para reduzir o consumo de água no banheiro que nós podemos fazer, na cozinha, na lavanderia, na manutenção e nas áreas externas da casa. Vocês puderam ler várias sugestões. Vamos lá para quais dessas ações você e seus familiares já realizam em sua casa? Indique-as com um X do lado de cada uma. Eu espero que vocês já coloquem X em todos, hein, pessoal? Que é importante a gente aprender a economizar pelo menos um pouquinho em cada lugar, combinado? Então vamos lá para a letra A na correção. Para que não são realizadas ainda, como você acha que elas podem ser colocadas em prática? Então o que você sugere, por exemplo, na situação aqui na área externa? Varre as calçadas para retirar o lixo e use balde em vez de mangueira. Então se você não faz isso ainda, você usa lá mangueira sempre, aquela maquininha tipo VAP, né, que chama para poder limpar com água, que tal você fazer essa troca? Usar a vassoura para juntar o lixo e jogar um balde só lá com desinfetante, esfregar e depois mais um balde com água para escorrer o sabão. Olha aí que ideia bacana, né? Isso foi uma sugestão minha. Veja lá na lavanderia que você não faz ainda, qual dessas que você pode colocar em prática? Letra B também, olha aqui, depois de refletir, produza um panfleto com orientações para que essas atitudes sejam tomadas na sua casa. Essa atividade você fez sozinho aí, podia ter pedido ajuda de um adulto sem problema nenhum, né? Nesse momento nós não estamos com aulas presenciais ainda, Então, você faz em casa aí com a supervisão de um adulto. Para finalizar, fixe esse panfleto em algum lugar visível na sua casa para que todos possam vê-lo. Vocês fizeram isso? Colocaram em um lugar onde todo mundo tem acesso e possa visualizar? Então agora você vai lá, tira uma foto desse lugar bem legal, desse seu panfleto e compartilha aí com a gente também, ó, arroba, saiedigital E vamos com as nossas hashtags, olha lá, ciências saem, ciências saem digital Hashtag economia de água Hashtag sem desperdício Opa, tudo junto, né? Posso colocar esse parado Ok? Se você quiser lá colocar, qual foi eu que pedi para vocês? Hashtag professora Ju Ok? Tudo junto e minúsculo, sempre Coloquei o P da professora maiúsculo Minúsculo Certo, pessoal? Compartilhe aí o seu panfleto bem divertido com todo mundo Vamos lá? Para essa ideia? Vamos para a página seguinte, a 92 Que também é uma atividade sua e da sua casa De que maneira você pode ajudar a preservar a água? Cite exemplos em cada situação apresentada a seguir Como que você pode ajudar a preservar a água na cozinha? Por exemplo No banheiro, enquanto eu escovo os dentes, a torneira fica fechada Na lavanderia Juntar o maior número possível de roupas para poder lavar tudo de uma vez Não lavar de pouquinho em pouquinho Também, enquanto está esfregando, se precisar tirar mancha de alguma roupa que precisa esfregar Eu estou esfregando a roupa, mas a torneira está fechada No jardim, aquela ideia de reutilizar a água da chuva para poder regar o meu jardim A ideia de reutilizar a água da chuva para dar descarga no banheiro também é uma alternativa legal Certo? Uma ideia no banheiro, enquanto você toma banho Deixa um balde de água lá Enquanto você está se molhando o corpo Deixa um balde de água atrás de você, do lado E a água que vai sobrando, que vai caindo, vai caindo no balde Depois você pode pegar essa água que caiu do balde E jogar no vaso para dar descarga Ao invés de apertar o botão da descarga Você usa lá, certo? Também é uma ideia que dá para você fazer Então essa foi a tarefa de casa Então agora vamos lá para a nossa atividade de hoje Que nós vamos falar sobre o equilíbrio nos ecossistemas Como que se dá esse processo do equilíbrio no ecossistema? A água e a vegetação, principalmente das florestas Atuam em conjunto para manter os ecossistemas em equilíbrio Um dos fatores fundamentais para esse equilíbrio É a própria manutenção da umidade nas florestas Que garante que o ciclo da água ocorra E ao mesmo tempo, ao chover, que a umidade seja reposta Os oceanos também são muito relevantes na manutenção do equilíbrio dos ecossistemas Pois retém grande parte do calor solar Mantendo a temperatura na terra dentro de uma faixa possível Para o desenvolvimento e a manutenção dos seres vivos Além disso, os oceanos funcionam como reservatório de gás carbônico Reduzindo a presença desse gás na atmosfera Faltou o N aqui no na atmosfera As florestas e oceanos retiram o gás carbônico da atmosfera Graças aos seres vivos clorofilados São aqueles que fazem a fotossíntese Que vivem nesses locais e realizam a fotossíntese Durante esse processo, há absorção de gás carbônico E liberação de gás oxigênio Sendo este último usado na respiração da maioria dos seres vivos Vale lembrar que o gás carbônico é importante para o efeito estufa Que é um fenômeno natural responsável Saiu um S aqui no lugar Responsável Por proporcionar uma temperatura adequada E vale lembrar Ah lá, está repetindo esse trecho aqui Vale lembrar que o gás carbônico é importante para o efeito estufa Que é um fenômeno natural responsável Por proporcionar uma temperatura adequada para os seres vivos No entanto, uma quantidade elevada desse gás na atmosfera Intensifica muito o efeito estufa Fazendo com que a temperatura média do planeta se eleve bastante Que é o efeito conhecido como aquecimento global Certo pessoal? Então vamos agora para o nosso livro Nós vimos a importância, a questão do efeito estufa Que ele pode nos prejudicar também Mas vimos ali como é importante a função da vegetação Das algas marinhas Que fazem a fotossíntese Que nos ajudam com a produção do oxigênio Que vai para a nossa respiração O nosso livro fala o que? Equilíbrio nos ecossistemas A água é um recurso natural Indispensável à vida E é fundamental que esteja disponível aos seres vivos Como eu já falei A água a gente consegue viver Não consegue viver sem A comida a gente ainda consegue ficar uns dias sem comer Já a água isso não é possível O ciclo da água contribui para a manutenção do equilíbrio ambiental Pois ele renova a água necessária no ambiente e nos seres vivos Grande parte da água existente no solo É proveniente da infiltração da água da chuva E para que as florestas cresçam e se desenvolvam Porque as raízes das plantas precisam absorver essa água Então é de lá das raízes usando a água Que as plantas vão crescer e desenvolver Uma parte da água absorvida pela planta É utilizada no metabolismo dela E a outra é evaporada Participando assim do ciclo da água Evapotranspiração Continuando Um pouquinho pessoal O meu mouse falhou Isso Os seres humanos interferem no ciclo da água Quando desmatam áreas de floresta Para abrir espaço para a agricultura Para a pecuária E para o extrativismo vegetal intensivo Ou ainda quando fazem queimadas Lembra também quando eu falei da questão das hidrelétricas Que são modificados os cursos dos rios Então também estamos mexendo o que? No ciclo natural da água Outro fator que interfere no ciclo da água É a hipermeabilização do solo Ou seja, quando grandes áreas são asfaltadas Por exemplo Isso impede que a água da chuva Infiltre no solo E pode gerar enchentes e alagamentos Como acontece nas grandes cidades Um grande exemplo desse que aconteceu Faz pouco tempo com relação a isso Das grandes áreas asfaltadas Foi aquela chuva lá em Minas Gerais Da cidade de Belo Horizonte A cidade ela teve muitas áreas asfaltadas E aí o que aconteceu? A água não tinha como ser infiltrada no solo E aí teve os alagamentos Que tiveram lá em Belo Horizonte Recentemente Quando a cobertura vegetal é retirada Tem-se menos umidade E isso pode resultar em secas Nas regiões que tinham regime de chuvas regulado Além disso Parte do gás carbônico liberado na atmosfera Deixa de ser absorvida Acumulando-se e intensificando ainda mais O efeito estufa que causa o aquecimento global Além das florestas A água dos oceanos Também influenciam no equilíbrio ambiental Os oceanos agem na regulação da temperatura terrestre Mantendo os ecossistemas em equilíbrio Pois absorvem e retém mais calor liberado pelo sol Do que a atmosfera Então vejam que tudo é o que? Um sistema Um ciclo Um depende do outro Para ter a manutenção de vida Tanto aqueles que estão dentro da água Quanto os vegetais Nas florestas E nós seres humanos também Então pessoal Vimos hoje a importância E o cuidado que nós temos que ter com o meio ambiente Isso é um fator essencial Que está totalmente ligado à água Olha lá quando a gente altera O percurso de rios Modifica as cidades Com asfaltos Tira a vegetação natural Que está cobrindo o solo Nós estamos fazendo modificações E acaba prejudicando a nós mesmos Certo? Então é isso pessoal Por hoje ficamos por aqui Nos vemos na nossa próxima aula de ciências Um beijo carinhoso Se cuidem Tchau 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 Tchau